Olá meu povo Alô Brasil, pipipoca dos cartões com mais um vídeo, vamos falar das Casas Bahia é o carnê digital aí, aprovando em massa, vamos sentar o dedo, uso e crédito, uso com consciência com responsabilidade, lembrando que aqui não é um cartão, é um carnê, ele que tem também é um cartão aí você sabe como é né, do Bladescão, é ruim de aprovar, perdido né, é da Casas Bahia, Bladesco é né, pronto, eu sei que o carnê aí pessoal estão sentando dele e tá aprovando, é, aprovou aqui vários inscritos hoje no grupo aí ó, é pessoal, é com parcela de 18 até 18 vezes né, é isso aqui ó, parcela barata de 40 reais né, mas isso aqui ó, foi 210 né, isso aqui é o valor da parcela né, no caso em 12 vezes de 210 dá o que, dá 2400 né, de limite, aí nas Casas Bahia, esse aqui ó, esse aqui já foi melhor, é cada perfil é cada um né, cada perfil aprova mais, cada perfil aprova menos, aqui aprovou ó, 12 vezes de 780, se você fazer a conta aí dá quase 10 mil reais né, quase 10 mil reais aí, nas Casas Bahia, você é, baixa o aplicativo e vê lá, na opção Casas Bahia, se tem pré-aprovar, se tiver, ele já diz né, pra comprar também, é naquele sistema, você tem que comprar e entregue pelas Casas Bahia lá, e vê as taxas e vê quantas parcelas pode comprar, em até 18 parcelas aí, você pode comprar nos carnês da Casas Bahia, aprovando em massa, confira o seu aplicativo e comenta o vídeo né, amanhã tem novidade, e amanhã vamos ver se, a genial vai abrir o bico mesmo, ou se foi algum bug, por enquanto a Índia, sabe, domingo não tá aparecendo lá, a conta lá, os cartão, no limite normal, mas vamos ver aí, se vai dar certo né, o dia a dia, isso aí, ele diz que voltou normal né, vamos ver amanhã aí, pra ver se a genial vai atualizar um novo aí, que é dia 8 né, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos ficar ligadinho aqui, junto com vocês e qualquer novidade, você sabe né, é importante se inscrever aí, e sentar o dedo no lacre, pra não perder nenhum vídeo, cuidar pra cuidar, e até o próximo, abraço!